Vai vir no Globicone, vai apertar para entrar nele, né? Aí entrou aqui no Globicone, né? Aqui na parte desse tipo, vai visitar Mega E um, isso Mega Fundo Ó, aqui Ficou aqui, Mega Fundo Torrente, que você vai apertando a tecido aqui, ó Ficou aí, Mega Fundo Torrente Aí você vem aqui na tecido aqui, ó Uma pouquinho Aí entrou nessa página aqui, né? Você vê nessa primeira opção de time aqui, ó Mega Fundo Torrente, Bacacino, Raios e Torrente Essa é a primeira opção aqui, ó Com a canela em cima dela Aí se tu é um exemplo aqui, né? Você pode escolher a qualidade do T, né? Você vem aqui em cima aqui, ó E escolher a qualidade do T, ó E escolher a qualidade do T, ó E escolher a qualidade do T. 323, 283, tudo a imagem boa Você pode escolher uma dessas duas opções aí E fazer isso aqui, ó Pode escolher a qualidade do T, ó Olha os filmes aqui dessa página aí, assim Vou escolher esse aqui, ó Interesse, quem é? Vou escolher aqui, ó Aí você deu o áudio que tá em português e em inglês Quando o áudio estiver em português, em inglês, você pode escolher que o último vai estar em português. Está áudio em português aqui, o último vai estar em áudio em português. Está áudio em português e em inglês, mas o último vai estar em áudio em português. Aí você vem e olha essas duas opções aqui. 720p ou 188p. Essa qualidade de 1080p aqui é a qualidade mais boa, só que o estilo é maior. A qualidade de 1080p aqui é a qualidade mais boa, só que o estilo é maior.